olá pessoal aqui é mentindo e me pegou uma embe de rocksteady porque talvez seja a ultima mas vai voltar rocksteady no canal daqui alguns sei lá uns dias só ver o louco não já ficou bem aqui não é sério tio oi 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 já vai Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Salvei. Boa. Tchau. 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 Tchau